Começando mais um vídeo da Geraldo aqui e olha a frente dela, como é que tá? Teve um vídeo, teve no pedaço que eu falei assim, ó, esse cano aqui tava mais ou menos bom, mas o pessoal conseguiu achar ele novo e tá lá, voa lá, novinho, colocou, instalou ali, beleza? Então esse cano foi colocado novo também, colocou esse cano, colocou tudo, a frente vai ser vedetificada, tá chegando as peças, a turbina tá aqui pronta pra voltar pra caminhonete, olha a turbina aí, prontinha pra voltar, o cano que tava lá era esse aqui, ó, tá vendo? Como é que tava a inferioridade? Tava mais ou menos, não tinha achado, aí acabou que ficou disponível, certo? E trocou, pediu ele, tá aqui, ó, é isso aí, então você vai acompanhar, agora vamos montar essa frente, montar a parte aqui de trás da Geralda, vamos fazer o seguinte e qual vai ser os planos que eu tenho pra ela? Acabar de montar aqui, aí vamos começar os testes na cidade, vai ali, volta aqui e tal, volta, evasamento e tal, tal, quando a gente montar a frente inteira, aí eu faço aquela voltona de mil km, que até o Gustavo Okamura, filho do Vale Eduardo, falou assim, rapaz, só mil km? Vamos dar aquela voltona pra caminhar pra ir pro Rio de Janeiro depois de um serviço como esse, né gente? A gente tem que, temos que nos cercar de todas as garantias possíveis e imagináveis, então tá aqui, ó, tudo pronto, expressão pronta, pneus prontos, tudo, quatro, quatro folhas na OS dela, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, sete, sete folhas de OS, a Geralda tem sete folhas de OS, será que é a grande OS da Geralda? É isso aí, senhoras e senhores, aqui nós guarda a orinha e não tem preguiça. Vamos acompanhar essa finalização do serviço e claro, a entrega vai ser outro vídeo que vamos fazer brevemente, mas por enquanto vamos finalizar o serviço nesse vídeo aqui, puxa a vinheta! Senhoras e senhores, são canções! Come, são! Come, não! Aqui que vos fala, Leandetão, falamos direto da Agua Automecânica 4x4 do Sinóbio do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4, BDA, o seu canal de campeonetes classe A, sim, o seu canal preferido! Assista o vídeo e fique fã, tô até estufando a veia pra essa saudação, Capitão Caverna! As crianças estão adorando, rapaz! As crianças estão imitando já o Detão das saudações aí, as crianças estão dando susto pras mães! O inscrito ficou aqui, ó, o meu gurizinho chega na minha mulher e perdeu ela em senhoras e senhores da agulha! Sensacional! Vamos começar a fase baba de águia! Baba de águia, olha lá! Vocês estão dando uma olhada ali? É um na frente, um atrás, fase baba de águia, eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai fazer nela e por que de uma baba de águia, certo? E uma novidade, olha lá! A Daldessis Lozévez já tá no elevador, já começamos a fazer a avaliação dela Ele veio aqui essa semana, deixou um café Rapaz, ele preparou um café, o pó, né? Ele fez a torragem, a boa, moeu o café E, cara, que café top! E aí ele falou, vai começando aí já! Então, como a Geralda já tá terminando e a do Bastido também já tá na parte elétrica Então a gente já vai começar a desmontar aquela ali, certo? A Verdurão tá lá no canto, deixa eu mostrar pra vocês E eu vou contar a história dela também num vídeo exclusivo dela E uma palavra sobre caminhonetes antigas, tá? Vou dar uma palavra pra vocês, muito bem! Dito isso, vamos agarrar na orelha aqui As peças da frente já chegaram, né? Devidamente recuperadas E tá ele mesmo aqui, ó Filho de Dona Salete O menino mais chinês do mundo Cuidando aqui dessa frente Olha isso, ó, senhores Fala, não, dessa vez aí o protocolo águia foi profundo, não foi? Detectar essa diferença na peça aqui, né? Deixa eu montar aqui, só ver como é que ficou Recuperou os faróis, recuperou tudo A gente comprou um jogo de junta Primeira linha, japonês Tudo que tem que ser, certo? Muito bem, vou montar o motor Essa junta triângulo da turbina aqui Não vem no jogo de junta Tem que comprar ela a voos Já achamos É um kit completo de jogo da turbina Só que tem que pedir, senhoras e senhores A gente descobriu isso somente após O momento de montar aqui Não tem essa junta aí Não vamos montar sem Não vamos botar vento de escape Não vamos fazer papel, não vamos nada Vamos pedir a junta Infelizmente, Eduardo Inclusive, eu acho que o Diogo e a Letícia Te mandaram um vídeo explicando isso, né? Pois é, cara Infelizmente, essas coisas acontecem Gente, a gente garra na orelha A gente entrega pra vocês Isso que vocês estão vendo aqui na Geralda Certo? Definitivamente Protocolo Águia com Açúcar E... Só que leva tempo, tá? Falando em levar tempo Olha a altura que ela ficou aí Deixa eu colocar o carro do menino chinês ali E olha isso Ó, já tá com o motor e com o câmbio no lugar Olha como é que ela ergueu ali Você viu como é que é o... A geometria Você ergue um lado Não é? Você ergue um lado e ela... Ela fica... Ela... Parece que ergueu um pouco o lado de cá também Que a gente botou o calço do lado de lá, né? Que é o ajustador vertical Isso a própria Toyota tem Tá? Eu fiz um... Baiag aqui E olha só agora Como é que ela ficou Ficou estalho pra caramba, não ficou? Eita, Geraldo Já tá até chorando assim Segurando as lágrimas Ele abraçado com o Gustavo Protocolo águia, senhoras e senhores Vamos fazer o quê? Tirou aquela plástica ali, ó Lavar Vamos revitalizar ele Vamos pintar esse para-choque traseiro Vamos polir Este rabicho aqui, ó Olha como é que ele tá opaco Tá vendo? Vendo como é que ele tá opaco Vamos usar aquele braço É o braço ou o silvo que é bom? Minha mãe mandava usar aquilo Pra ler a panela Ou vai ser... Não vai ser mais o braço do silvo Daí vai ser agora Tem os... Os Megars da vida Não tem os Megars Tem os mais... Mais... É... Moders Não tem os produtos de metal Dessas marcas mais automotivas aí Então a gente já vai fazer isso E olha só O Eduardo aqui O preparativo dele do camper Nossa asqueirinha Cochão, térmica, tudo É camper A caminheta vai ser camper Então... Guarda Nesse final de ano aqui Eu garanto que vocês vão Curtir o momento com a Aquageral Nesse final de ano Vocês vão curtir Olha lá E olha lá Esse lado aqui Lembra como é que ele tava Estrunchado? Quem lembra disso? Estrunchado não Não tava bem estrunchado Não vou ficar igual o W987 aqui, né? Estrunchado é uma palavra feia Tá vendo o que que dá Se escutar as pessoas? Desculpa aí, meu amigo O W987 já é uma coluna do canal Já é um ícone do canal Já faz parte da tradição Faz o seguinte Eu vou ver se eu coloco agora um vídeo Dela entrando no elevador Pra vocês verem Acho que foi o primeiro vídeo Pra vocês terem Como é que tava baixo Esse lado do motorista aqui Assiste aí E olha só que interessante Eu tô olhando aqui Que aquela diferença Da suspensão Do lado do motorista Na W987 também tem Vocês tão vendo aqui? Olha aí Dá pra ver certinho Que tá mais baixo, né? Eu tô pensando em ver Se aquele Ajudador vertical da Hilux Da 0515 Serve aqui E vou colocar Pra ver se a gente apruma isso aí Olha só Ou colocar um calço Aqui desse lado Eu vou arrumar Essa diferença De suspensão aqui Da W987 Tá pra ver Claramente, né? É verdade Viram aí? Então, senhoras e senhores Desse jeito A gente corrigiu ali Com a ajustador vertical By Agia E a caminhete Como é que ficou o style, ó Agora estamos esperando Segunda-feira Vem o 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 Beleza, né? Tem que ouvir uma musiquinha, né? Não tem jeito. Olha só, um na frente e um atrás aqui, agarrado na orelha, fazendo a baba de água e das Geralda. Como eu disse pra vocês, todos esses veículos que fizeram essas revisões, é tão se repetir tantas vezes que eu não aguento mais, tá bom? Não é porque não. Que a gente vai entregar um serviço superior. Não que os outros não sejam, mas aquele... O agrado, o agrado é que nem algum cliente que é legal, um da gorjeta, o outro também é legal, mas da gorjeta. Entendeu a diferença? É isso aí. Olha lá. Todos agarrados na orelha. E vou resumir com duas palavras. Parabéns! protocolo águia com leite condensado, hein? Esse aqui não tá protocolado com açúcar, não. Tá protocolo águia com Nutella, eu acho. Olha isso, meus senhores. Olha o engato, como é que ficou agora. Depois do polimento. Detalhe, pintamos a tomada de vermelho. Vai lá. Então, os para-choques de preto, revitalizamos a borracha do para-choque. Olha isso. E aqui na frente, vamos esperar, como eu falei pra vocês, vai esperar chegar o menino do radiador do ar-condicionado pra montar aqui. Então, não vai ser agora que vocês vão ver esse montado. Mas olha aqui, ó. Olha a fechadura protocolizada já. Olha aí. Netão é nova, Netão. Não. Está bem identificada. Está com protocolo águia com leite condensado. Ou açúcar, ou leite condensado, Nutella. Qual você prefere? O que você preferir, a gente serve pra você. Quando você fizer o caminho BDA de Compostela. Protocolo águia com açúcar. Olha o engate da Geralda aqui após o polimento. Olha isso. Como eu falei pra vocês, removemos fora o engate. Vai ter cuidado na hora de lavar, pra não embaçar de novo, né? Pitou de vermelhinho aqui. Olha lá. Olha isso. Então, fase da barba de águia agora. Conferindo tudo aqui. Olha lá. A parte do motor está pronta. A parte do motor, gente, a gente está chegando aqui agora na parte elétrica. Lembra que eu falei da instalação elétrica? Então, tem uns fios que a gente não entende o que estão fazendo aqui. Por que colocaram. Certo? São os fios que não estão originais. A gente tem que fazer toda essa adequação agora. Olha que detalhe desse motor. Então, nessas partes, é que nem uma casa. Chega no acabamento, levantar com a parede, rebocar, fazer o telhado é rápido e fácil. Chegou no acabamento, meu amigo. Começa a complicar as coisas. Já começa a complicar. Mas é isso aí. Estamos aqui. Chegou a junta. Está montado ali, olha. Olha que beleza. Sensacional, né? Então, pronto. Está aqui. Se Deus quiser, essa semana. Não sei se vocês não sabem que semana é essa, né? Mas a Geralda vai andar. Geralda na reta final. Montagem final da Geralda. Olha aí. Condensador. Vocês estão vendo ele novinho de frente com vocês. Condensador. Radiador novo. Certo? A caminete agora está nivelada. Olha lá. Lembra que ela chegou aqui? Lembra que ela chegou aqui desnivelada? Vê isso agora. Olha só. Sensacional, senhores e senhores. Vamos fazer toda a nossa revisão. Olha aqui. Monitorando o motor. Está aqui ligado. Estamos andando monitorando o motor. A pressão do motor. E olha só o que acontece, senhores e senhores. Deixa eu explicar para vocês aqui aquelas coisas que só acontecem quando você está mexendo em um veículo assim. Olha o câmbio revisado. Olha o câmbio dentro. Revisadinho, certo? Vamos começar a montagem aqui de tudo. E aí, olha só isso aqui. É a alavanca do câmbio. A alavanca do câmbio foi removida porque para tirar o câmbio tem que tirar a alavanca, né? Obviamente. Mas olha isso aqui. O que aconteceu? Quebrou a alavanca do câmbio. Olha lá. Já estava quebrado, né? Tem ferrugem ali já. Já estava um tempo. E a gente foi montar aqui. No que está montando, saiu na mão aqui do montador. Olha só. Olha lá. Infelizmente, senhores e senhores, mais uma peça que eu vou ter que pedir. Eu começo a ficar um pouco grilado, demorar tanto assim. Mas fazer o quê? Netão, coloca aqui uma bucha. Não dá. Esse, olha assim. Essa. Vem no meio aqui, ó. Um sanduíche, ó. Tem uma bucha. No meio um tubo. E aqui no meio esse material, uma borracha aqui. Esse material ele amortece, tira a vibração, melhora o encaixe, melhora o engate de marchas. Entendeu? Então eu já coloquei com, já fiz o kit de colocar com o Tecnew. Fica muito duro, fica seco. O câmbio fica muito seco. Então não adianta. É carro pra fazer longas viagens. Tem que ter conforto. Então eu tenho que esperar. Eu sei que tá demorando um pouco a lei da conta. Mas, senhores, vocês estão acompanhando o serviço. Vocês estão acompanhando o serviço, certo? Vamos mandar trocar esse couro aqui, ó. Já vamos mandar fazer o couro. Também. Olha só como é que tava. Vamos fazer esse couro. Vamos. Daquela agarrada da orelha em tudo. Baba de ar. Ligação recebida. Gravação interrompida. Deixa eu colocar na panorâmica aqui. Pra que eu possa filmar a grade. Aí estou. Agora vai dar pra filmar, né? Olha lá. Olha isso, senhores. Grade pronta agora. Revisada. Revitalizada. Show de bola. Olha isso. Agora vamos encaixar lá na frente. Vamos montar a frente dela. Vamos deixar ela style. Vamos deixar ela tudo original. Gostaram daquele detalhe que eu descobri ali? Vamos botar as borrachinhas novas aqui. Deixa eu montar pra câmera normal. Pra ligar o flash. Ó. Vamos colocar a borrachinha nova no pedal aqui. Certo? Vamos colocar a borrachinha nova. Vamos daqui lá. Olha só. Ficou muito legal. Ó, Geraldo, hein? Ficou muito. Eu acho que essa altura... Bom, claro. Quem decide é o cliente. Mas essa altura aqui. Eu acho que ficou legal pra caramba, hein? Você viu? Só de acertar a altura da camionete. Só de acertar a altura. Já ficou melhor. Já sobe tudo. Aquilo que eu falei. Na suspensão. Toda vez que você mexe na suspensão. Você mexe de um lado, do outro. Dá um reflexo em tudo. Entenderam? Então tá aí, ó. Eu vou passar isso com o Geraldo. Infelizmente, gente. Eu vou fazer o que agora? Eu vou dar uma olhada nela. Tudo agora. Se tem mais alguma coisa de acabamento. Alguma coisa que... Que vamos levar... Vamos levar na autoelétrica agora. Próximo passo agora é levar na autoelétrica. Pra gente fazer a geral na elétrica dela. Instalação do motor. Tinha muitos componentes aqui do motor desligados. Agora vamos deixar tudo ligado. Tudo certinho. E aí a gente vai fazer o que? Vamos fazer uma lista agora aqui. De pedir tudo aqui. Vamos tentar. Vamos fazer a simulação de montagem geral. E vamos ver se tem mais alguma coisa pra ser pedido. Pra não pedir mais nada. Eu sei. Que chega um ponto que... Né? Demora demais. Enfim. Mas é aquela coisa, gente. A gente só vai descobrir na hora de montar. Não tem como você prever tudo isso que vocês estão vendo aí. Não tem como. É só na hora que vai montar. Tranquilo? É verdade. Geraldona tá aí, ó. Ficou o estádio, não ficou? Estamos aqui, senhoras e senhores, cuidando dos serviços finais dela. Certo? Os serviços finais da Geralda. Olha isso. Olha como é que ficou o motor. Sabe onde eu estou? Sabe aonde eu estou? Hã? Daqui a pouco eu conto. Daqui a pouco eu mostro ele pra vocês. Daqui a pouco eu mostro. Olha só. Nova sede. Tudo montadinho. Organizadinho. Olha que beleza, senhoras e senhores. Olha que legal. Cheirando a tinta literalmente. Aqui tá aquele cheiro de tinta. Tá aquele cheiro de tinta de construção nova, sabe? Olha só. Olha a segurança. Um sensor de barreira ali. Obviamente tem um do outro lado. Cerca elétrica. Tudo. Sensores. Câmeras. Olha lá. As câmeras lá em cima. Olha lá. Câmeras. Olha lá. Sorria. Você está sendo filmado. Certo? Está fazendo o serviço do ar-condicionado. Que inclusive é do Basti que eu estou testando agora. Quando eu bati ali. Eu estou testando ela. Certo? E já que eu estou testando. Eu estou andando em todos os lugares. Agora eu vou. Vai ser meu carro. Essa semana o carro do Bala de Prata vai ser meu carro. Semana que vem. Eu acredito que vai ser a Geraldo. Vai ser o meu carro. Entre aspas. E assim sucessivamente. E quando a stop estiver pronta vai ser meu carro também. Olha ele aqui. O Lentoster. Quem lembra dele? Rapaz. Eu vou pensar que as pessoas pagaram ágil nesse carro aqui. Rindar quase queima o carro desse carro. Carro de três portas. Quem lembra? Não, né? Então sim. Esse carro tem três portas. Duas aqui. Uma abre aqui. Duas aqui. E nenhuma aqui. Ó. Não tem porta. O Lent... O nome dele verdadeiro é Veloster, né? Mas aí porque a Hyundai... O Lanço colocou um motor menor. Com menos cavalaria do que ela disse nos comerciais. Aí pegou-se a pecha de Lentoster. Beleza? Então olha lá. Olha ele. Olha quem é meu companheiro ali. Olha ele. Olha o peito estupado. Elegante. Olha só, rapaz. Ele tá todo... Dardvader hoje, hein? Olha só. Vamos de roupa preta. Onde é preto? Onde é preto? Onde é preto? Onde é preto? Bota preta. Rapaz. Tá um carneiro preto mesmo. Um carneiro preto. Então é isso aí, senhoras e senhores. Geraldo tá aqui. Fazendo esse vídeo do ar-condicionado. Olha o compressor dela ali. Fala nisso. Olha aqui ele aqui. O compressor tá aqui. Olha o reparo. Rolamento. Aquela... Aquela... Qual é o nome disso aqui? Aquela embreagem, né? Isso aqui é a embreagem? É. É o magnético. O magnético. Aqui ele, senhoras e senhores. Ronaldinho. Brasil. Parabéns, cara. Ficou muito bom, cara. Série de própria é um sonho, né, cara? Graças a Deus, né? A gente acorda todo dia aí. Não tem horário pra dormir. Não tem horário pra almoçar. A gente luta pra tá progredindo, né? É isso aí. Com a benção de Deus, é a saúde, né? Vai dando uns passos cada vez. Show de bola. Então, Ronaldinho, esse aqui é o compressor da Geraldo ali, né? Isso. Eu ia falar bobina, não. Aqui é uma... Bobina é uma... É uma bobina, né? Eu falei... Eu falei viragem, né? Era bobina que ia sair da minha língua. O rolamento, reparo. Ronaldinho tá dando aquele talento, trocando tudo aqui. Vai botar tudo novo. E a gente vai voltar aqui pra Geralda. Eu ia falar Ronaldo. Esse filtro aqui, eu ia colocar ele novo também. Esse aqui, que é esse filtro aqui? Isso, é o filtro secador. Filtro secador. Vai colocar o novo também aqui, certo? Certo. Muito bem. Então tá aqui. Por isso que eu não botei a grade ainda, tá? A gente não botou a grade aqui ainda, justamente por isso. Vai mexer aqui no ar-condicionado. Dá aquela carga de gás. Botar o compressor aqui, ó. E monta a correia. E aí a gente corre pra alegria e começar os testes rodoviários na Geralda, beleza? Então tá aqui, ó. Foi a Geralda feita o serviço aqui. A bala de pata também. E aqui eu estou apresentando pra vocês a sede nova do Ronaldo ar-condicionado. O nosso técnico ar-condicionado. Show de bola, hein? Ficou bom. Ficou bom, Ronaldinho. Ficou bom. Beleza, senhores. É isso aí. Bora lá. Netão, tomei até um susto, Netão. Vídeo da Geralda, pressa o Renegade. Tá aí, senhores, senhores. Renegade fazendo revisão. Pessoal, nunca pediu vídeo de giro. Já pediram no canal aí? A não ser só o Geralda. Quem lembra do Geraldo, do Renegade? Quem lembra disso? Que ele falou que a gente era preconceituoso, não sei o que. Olha aí que top. Renegade. Sabe o que eu acho legal no Renegade? Eu falo uma coisa que eu acho legal demais. Esse pequeno detalhe aqui, ó. Ó. No vidro, tá um jipinho aí, tão vendo? Desenhadinho aí, ó que legal. Isso é top. Aí tá, faz referência já lá. Ó, o jip lá da Segunda Guerra Mundial, tá vendo? Isso aqui é um detalhe interessantíssimo do jip, ó. Nesse Renegade, que eu acho legal pra caramba. Certo? Vai tá terminando a troca de óleo dele aí. Ele tá agarrado na orelha, balanceamento, protocolo agro, vocês conhecem. Tá lá, fazendo a troca do filtro de cabine. É isso aí, ó. Eu não me lembro, vocês falaram. Então, faz vídeo, né? Então, acho que não. Top é o fio lubrificante. Hã? Top é o fio lubrificante. É o lubrificante ou combustível que eu retirava? Não, os dois. Mas o lubrificante é... Esse que é diesel ou gasolina? Diesel. Eles fizeram o filtro pra tirar em cima da coifa. Fizeram o treino, só que o treino é em cima da coifa. Que beleza, pai. Engenheiro nota 10, hein? Top. Rapaz. Que é isso? E ó, ali no RPM. Em vez de ser vermelho, né? Quando aumenta as rotações, não. É amarelo e remete a uma lama, um barro ali, tá vendo? Os 5, 6 mil RPM ali. Legal, legal, legal. Ó a caixa, a caixa com a cara do GPI. As caixas de som, os alto-falantes. Tá bom, legal, legal pra caramba aí, ó. Legalzão aí, ó. O Geraldo preparou um desse aqui, ó. Não é o Geraldo Geraldão, não, tá? O Geraldo Geraldão é agarrado na orelha, cabra baixo, meu amigo. Certamente que sim. Tô falando do Geraldo. Geraldo. Lá o mal-vindo dono de Renegade. Sumiu, ô Geraldo, você sumiu. Eu sei que você assiste os vídeos, cara. Volta a assistir, velho. Volta a assistir. O Geraldo tá finalizando aí. Certo? E aqui tá ela mesmo, a lenda. Uma lenda do mundo 4x4. No Brasil chama-se SW4. Em alguns lugares chama-se Fortuner ou Forerunner. Não, não vou mostrar ainda, não. Eu tenho que mostrar a frente pra vocês. Vamos pro seguinte. Vamos mostrar pra vocês agora a frente como está? Vamos lá então? Senhoras e senhores, gostaram da harmonia de alinhamento agora? Este é o protocolo Águia de revisão brutal, de BDATificação. Essa caminhonete, o serviço dela foi de uma revisão brutal, montagem de motor, revisão de câmbio, suspensão, direção e alinhamento da parte frontal. A gente tava montando nos outros vídeos dela, certo? Procura aí, playlist SW4 Geraldo, 1997. Vai ter playlist desses veículos. Vai lá na aba playlist e procure lá pelo nome. E eu vi que não tava harmoniosa a montagem da grade. E eu descobri que esse acabamento aqui, estava invertido. Esse da direita tava na esquerda, esse da esquerda tava na direita. E aí não fazia, não acompanhava o acabamento aqui, ó. Não fazia o acabamento, acompanhava aqui, ó. Olha isso. Olha isso. E aí eu falei, não, vamos tirar fora. E tá, tava quebrado. Olha agora aí. Não tava fixo assim não, olha aí, olha aí. Mandamos recuperar lá o nosso amigo que faz os plásticos também. E olha como é que ficou a Geraldo agora, senhoras e senhores. Geraldo, não, é Mário Eduardo e Gustavo Camura. São os donos dela, o pai e o filho, o dono dela. Certo, Geraldo. Estão falando do Geraldo Renegade ali, ó. E lembrei do Geraldão, meu amigo Geraldão lá. Show de bola, hein? Então tá aqui, senhoras e senhores. Tá pronta, né, então? Ó, tá quase pronta. Agora vem a parte bem meticulosa da DB de certificação. Bem meticulosa, que é o quê? A montagem interna, acabamento, tira balulho, regula daqui, regula dali. Certo? Então tá aqui, ó. Por exemplo. Você viu durante o vídeo a alavanca de câmbio, né? A gente conseguiu uma semi-nova, original. Já deve tá chegando, olha aqui. Eu mostrei durante o vídeo, né? Eu acho que o Eduardo nem sentiu isso aqui, ó. A gente foi montar e caiu, ó. Então vai chegar outro e a gente tá andando com essa aqui. Vamos montar aqui. Tirei o reloginho. O reloginho imortal digital da Hilux. Que o Boris Barnes critica. Que ele é um bobo, né? O Boris Barnes é um bobo. E aí o que acontece? Mandei ver se um cara que mexe com eletrônica, TV, essas coisas, consegue arrumar ele. Se conseguir, glória a Deus. Certo? E vamos fazer essa montagem interna aqui. Vamos dar um talento nessa alavanca do freio de mão. Olha aí como ela tá com fogo, ó. Tá vendo? Ó. Vamos dar um talento nessa alavanca do freio de mão. Trocar as pedaleiras dos pedais de embreagem e freio. Lubrificar essas pedaleiras. Limpar o painel. Montar essa parte interna toda. Finalizar a caminhonete. Lavar e inserar ela agora. Então vai agora aqui uma outra, uma nova etapa. Olha aí. As coisas do Eduardo tá aí dentro. Deixa eu até fechar. As coisas do Eduardo tão aí dentro. Então, senhoras e senhores, tá aqui. Finalizando. Ele pediu pra me levantar mais ela, mas eu acho que já tá no limite, tá? Eduardo, cara. Eu acho que vai ficar assim. Eu acho que não compensa levantar mais do que isso. Tá bom? O pneu já é um pneu balãozão. Não tá pegando. Ficou bom pra caramba. E vocês perceberam que eu acertei a... Nós aqui do protocolar acertamos o ajustador vertical e ele foi colocado na caminhonete. Vocês estão vendo que tá agora niveladinha, certo? Esse aqui também foi daquilo que a gente acertou. Depois dos nossos cálculos matemáticos, aqueles cálculos que você sabe que a gente faz aqui. E acertou na veia, hein? Então pronto. Vamos andar agora. Tem que fazer o grande teste dos mil quilômetros. Mas antes vamos ter que finalizar ela 100%. Tá faltando um botão também de acionamento ali. E fez a ligação de chicote na parte de motor, tudo. Deixa eu abrir o capô aqui. Será que eu consigo abrir o capô com uma mão só? Tá todo mundo ocupado, senhoras e senhores. Vamos lá. Graças a Deus, tá todo mundo ocupado. Olha aí como que tá o motor agora. Cada detalhe, senhoras e senhores. Olha isso. E aqui o compressor do ar-condicionado. Vou falar dele... Daqui a pouquinho eu vou falar do compressor do ar-condicionado aqui. Tudo devidamente funcionando perfeitamente, certo? Essas empoeiramentos que você tá vendo na caminhonete é porque ela tá estacionada aqui. Espera a peça, vai pra autoelétrica. Enfim, chegou a autoelétrica hoje. Começamos a andar já. Vamos falar desse ar-condicionado agora? Deixa eu falar pra vocês. A gente mandou pro nosso técnico de ar-condicionado o Ronaldinho. Chegando lá, ele me mandou uns vídeos que ele tirou a caixa de evaporador. Eu falei, pode ser a caixa de evaporador? Eu falei, sim, pode tirar tudo. A caixa de evaporador é chamada de serpentina. Fica lá no painel, é a que faz o ar se resfriar. Ele tirou fora, tava suja, cheia de bosta de rato, senhorita. Tem que trocar ela. Trocar a caixa, o condensador do ar, o fio, tudo. Assiste os vídeos que ele mandou aí, desse momento da caixa de evaporadora, das peças do alternador, do compressor, do compressor do ar e outras coisas. Assiste aí e tá, como ele gravou com o celular de pé, vai ficar a estragem preta na lateral, certo? Beleza? Por isso que eu falo, vai mandar um vídeo pra cá, grave com o celular na horizontal, tranquilo? Assiste aí! Ô Neto, é o seguinte, o evaporador é original, tá? Ó, você pode ver que ele já tem umas manchas mais escuras, ó. Tá vendo aqui, ó? Eu acredito que na hora que eu lavar isso aqui, bem lavadinho, não vai demorar muito pra abrir furo nela, não, viu? Aí você falou que era pra te avisar. Eu acho que o certo é trocar ela já. E olha como é que tá de bosta de rato aqui dentro, ó. Mijado de rato, tá vendo, ó? É tudo sujeiro de rato isso aí, ó. É certeza que esse evaporador aqui, depois que eu lavar, ele não vai demorar muito tempo pra abrir furo, tá? Eu vou trocar ele. Top demais, né? Top demais. Então agora, acostado pronto, elétrica pronta, faltam os detalhes, reloginho e tal. E vamos encerrar essa primeira parte. Agora vamos começar a finalíssima. Então, eu diria que as Isitope que tá ali, mas a Geralda que tá aqui, estão no mesmo estágio. Só que as Isitope tem muito mais detalhes, tá? As Isitope tem muito mais detalhes. Deixa eu mostrar um detalhe pra vocês aqui. Deixa eu mostrar um detalhe. Olha lá como é que tá ficando agora. Agora o Antônio Ferreira vai morrer de alegria, eu acho. Olha lá. Olha o retrovisor preto, como é que ficou. Fizemos um, pra gente ver como é que fica. E olha aí como é que ficou. Olha só. Radiador preto. Radiador preto. Retrovisor preto. Olha isso. Falei, Marcelão, ficou bom? Olha aí, pneusada montada. Nesse estágio chegou a Isitope. E o para-choque da pena? Pena off-road. Olha aí. Então, porque descobriu a placa da Isitope. Isso é coisa do Mig, tá? Isso é coisa do Mig. Mig tá de férias e fez alguma fatiqueza. Ele tava com essa placa na mão ali. Como eu falei pra vocês, gente. Já falei pra vocês em outros vídeos. Gente, às vezes as pessoas falam assim. Ai, não mostra a placa. Não mostra a placa. Cara, você anda com a placa coberta? Você, quando tá no trânsito, andando com o seu carro, você anda com a placa coberta? Eu acredito que não, né? Senão você seria preso. Então, não, não. A gente tem lógica. Ah, vai fazer isso que eles não vão fazer nada por causa do número da placa do seu carro. É um processo muito mais complicado do que, principalmente, o número da placa. Pelo amor de Deus. Então, calma, calma. Beleza? E o que você vai ter que fazer? Netão, essa fronteira vai ter vídeo. Se o cliente autorizar, sim. Bom, vamos ver o que vai autorizar. Certo? Com mola aspiral na traseira aqui. Suspensão Multilink. Mas isso, se eu fizer o vídeo, eu comento sobre essa caminhonete. Tranquilo? Vamos agora começar o momento mais esperado da semana. Pergunte ao mecânico Netão e ao perito MIG. Para nós, para nós, para nós, para nós, alegría. Grande momento. Mais um vídeo de sabadão. E vamos começar mais um Pergunte ao perito MIG. Ao tenente perito MIG. E ao mecânico Netão. Senhoras e senhores, vocês estão vendo o meu boné deles mesmos, os mal-vindos. E agora, nós vamos ler uma pergunta dele. Uma pergunta não, um comentário dele. Esse aqui, além de ser mal-vindo, ele criou de paraquedas o canal, vem falar as certezas. Gente, esse pessoal tem cada certeza, cara. Aqui não dá para acreditar. Sabedoria, se você não tem todos os elementos, se você não está a par de todos os fatos, não tem a certeza de nada. Vai investigar. Olha o que o cara falou desse mal-vindo aqui. Só esse cara fala mal de Raylux. Deve estar patrocinado por outras marcas. Como? Por quê? É um absurdo. O cara falou que eu sou patrocinado por outras vagas. Cara, é o Dimas que mandou esse cara aqui. Não, mas o Dimas não. O Dimas deve fazer o contrário, né? Ele falando que eu falo mal da Raylux. O canal mais sem duqueto do mundo. Não. É brincadeira, né? Isso aí é os mal-vindos. É ele mesmo. É lamentável. Agora, já vamos começar em grandíssimo estilo. Vocês assistiram a live dessa semana? Uma live que eu comentei o comentário do ADG. Eu comentei uma mensagem que o ADG mandou lá no Instagram. Essa live aqui. Eu não agradeci. Essa live ali. Então. E aí, seus seus, do ADG, a gente está aí. Temos um certo relacionamento. Camaradagem. E aí, lá no grupo do WhatsApp do BDA 4x4, um inscrito nosso mandou isso aqui, ó. Acho que, acho não. Tô vendo pela mão ali, tô vendo ali o teste que ele fez na água desmineralizada lá que tinha esse vídeo. Uma pessoa do ADG perguntou assim, ó. ADG, tô com compas aí na caixa. Amanhã fica pronto. Quando terá um teste dos antigos da diesel? Esse eu tenho muito interesse de ver. Um inscrito lá, um cliente lá do ADG perguntou isso. E ele respondeu, estou usando o Bardal. Tudo anda bem com o Bardal. Senhoras e senhores, eu fui lá. Falei pra ele, né? Falei, ó. No dia que eu fui lá, começo do ano agora, né? Entendeu? Não, fica aí. Só esses três tá bom. Você coloca tudo da Bardal aqui? Não, fica aí. Aí, senhoras e senhores, o seguinte. Eu fui lá na caixa, vocês lembram disso, né? Lá no começo do ano. Visitei lá, conheci. Fiquei na caminhonete, tudo. E aí, eu perguntei o que ela falou sobre o diesel e tudo. Falei, não, cara, Bardal. Qual que é aquela marca que tá aí? 70 anos de Brasil aí, agarrada na orelha, sem parar. Qual que é? Bardal. Então, não adianta, gente. É Bardal. A gente não pode ficar... Eu imagino, não podemos ficar arriscando com essas coisas. E tem o que vai aparecer de marca milagrosa aí. E aqui tá o tendente vendedor da Bardal. Olha aí, colocou tudo que é Bardal aqui. Olha aí. Ó. Tá na promoção hoje. Bardal. Tá vendo aqui? Tancando os produtos aqui. Então, vamos começar a usar Bardal. Se você for começar a usar, a primeira coisa é limpou o tanque. Limpou o tanque, você faz umas preces tanqueadas com esse produto aqui, ó. Tratamento de tecido pra diesel. Depois, você pode escolher um desses dois aqui, ó. O Max Diesel ou Power Diesel. Eu uso esse aqui, ó. Power Diesel na minha caminhonete. E esse aqui no motor. Diesel. E esse aqui junto. Senhoras e senhores, vocês. É, o Régis Couto falou que coloca o Bardal Premium, o consultor de metais. Lá na aba por bolidade, eu faço um certo produto. Eu tenho um determinado produto aí do mercado. E horroroso o produto. O produto é feio. Do visual, feio. Coloquei no motor. Não gostei nem um pouco. Ficou barulhento, tudo. E aí, quer saber detalhes desse produto? Se torne membro do canal. Quer saber que marca é esse produto? Se torne membro do canal. E aí, eu fiz uma troca de óleo com... Cadê aqui? Cadê aqui? Tá aqui? Não tá aqui. Não tá aqui. Não tá aqui. O 5W40 da Repsol pra motor a diesel. O 5W40 da Repsol pra motor a diesel. E mais... V12 Premium. Esquecer. Condicionador de metais da Bardal. Netão, ficou bom, Netão? Quer saber? Vira membro que esse vídeo tá lá na aba comunidade. Esse vídeo que eu falei. Eu esqueci de um não menos importante. O litrinho. Ele é muito bom. O litrinho vai ficar ali em cima. Então, pronto. O litrinho GA, esse aqui vai pro câmbio, tá? Câmbio diferencial. E esse aqui realmente já tá aprovado. Melhorou o funcionário do motor. Melhorou. Eu já usava. Mas quando eu coloquei o condicionador de metais, que é esse aqui, que é o mesmo, tá? Esse aqui é o frasco novo. Mas é o mesmo produto. Coloquei um desse aqui, inclusive. Desse frasco ainda. E aí, senhoras e senhores, ficou maciado de um jeito. Assista lá. Quer? A aba... Assista sua membro que tá lá tudo saindo. E pra corroborar toda essa qualidade da Bardal, disse, olha, senhoras e senhores. Pra corroborar tudo isso. Não é porque de boneja, né? Pra corroborar tudo isso aqui, escuta um áudio do inscrito nosso, que tinha problema de injeção, de luz de injeção da caminete dele, a gestão da luz de injeção acesa. E eu falei pra ele que poderia ser combustível, tal, tal. No final, ele me mandou a foto apagada e mais o áudio. Então, vê a foto que ele me mandou e o áudio que também ele me encaminhou. Escuta aí. Ô, Netão, como é que tá? Coloquei o ProMax S10 que você falou, né? Então, aí, ó. Rodei um tanque e pouquinho. Apagou a luz da injeção. E pelo que o pessoal tinha falado, assim, a luz não se apaga sozinha, mas ela pegou, apagou. Acho que devia ser o problema no tanque mesmo, no combustível. Obrigado pelo apoio aí, viu? Deus te abençoe sempre. Tudo anda bem com o Bardal? Senhoras e senhores, preciso falar mais alguma coisa da qualidade desses produtos aqui. Sensacional, né? E a Bardal tá lançando uma linha completa de produtos para ciclo óleo, tá? 020, 016, 520, 530. Vamos fazer uma live em breve falando desses produtos de óleo de motor. Aqui na Águia do Mecânico, a gente usa o Bardal e o F1. Tranquilo? Show de bola. E ele, muito bom! Muito bom, ó. Agora é o perito de Bardal-Migo. O tenente vai ficar para outro dia, né? Hoje ele tá impossível de começar o da Bardal, olha aí. Agora você vai virar o tenente do Dirk. Deixa aqui, por isso. Então deixa. Boa, essa daí do Bardal-Migo. Boa. Beleza? Show de bola, né? Então, tá aqui, gente. Dá pra colocar. O óleo repressor precisa de aditivo? Não, não precisa. Mas você coloca isso aqui pra quando chegar ao final dos 10 mil quilômetros, o óleo tá... com todo o pacote de aditivos completo. Ou melhor, completo não. Isso aqui é uma carga de aditivos. Qual que é? Os de motor. E os de combustível, que é esse que eu apresentei aqui. E pra linha Flex, claro, temos esse aqui, ó. Então, vamos aumentar o álcool na gasolina. Já tá pronta aqui, ó. O linha Flex, tá aqui pronto. Esse daqui é pra quê? Com a motora gasolina, esse aqui. Motora gasolina. É, motora... De carro baixo, vamos dizer assim. De carro. Motora gasolina e Flex. Beleza? E esses aqui pro diesel. Sensacional. Qualidade... Top Gun. Cap... Deve ser Capitão Maziaman, né? Cap Maziaman deve ser o Capitão Maziaman. Tinha nos terem guardando o Capitão aqui, ó. E ainda, então, parabéns pelo canal. Moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E por gostar... E por gostar... E... Iniciado alguns manutenções na minha... É 207-18. Salvando Amarelo, abraço. Capitão, eu entendo você. Você é entusiasta como eu. Como a grande maioria dos... Escreve esse canal. E você, com certeza, quer fazer alguns servicinhos e tal. Mas eu sempre digo não mexer em alguns lugares. Principalmente eu fui pra entrar embaixo do carro. Não entra embaixo do carro porque, infelizmente, um dono de caminhonete que se não morreu que ele foi mexer embaixo do carro e entrou embaixo do caminhonete que escapou do macaco e matou ele. E dentro da garagem de casa com a mulher e o filho vendo aquilo. destruiu a família ali total. Total. Por causa do quê? Por causa de... Não faz em casa. E segundo, o Jefferson Lins, o nosso inscrito, Garrado Nauri, que também é mesmo, mandou um vídeo aqui de uma senhora, eu sei, uma jovem senhora que mexeu no motor do carro e falaram pra ela olha o nível, olha o nível. Mas não indicaram pra ela olhar o nível quando tava frio. Ela andou alguns metros, ela disse que o vídeo é de 300 metros, eu não sei o que que esquentou tanto e foi olhar o nível no que ela abriu escuta aí. Oi, gente! Espero que todos estejam bem. Eu estou me recuperando e esse vídeo aqui tá sendo feito a pedido de muitos colegas e amigos com quem eu conversei na última semana. Há cerca de 15 dias, eu precisei trocar o motor do meu carro e recebi a recomendação de que eu deveria sempre olhar o nível da água do radiador. Segunda-feira passada, eu percorri 800 metros e lembrei que eu não tinha olhado. Parei o carro, abri a tampinha ali do radiador e toda a água que tava lá dentro voou em cima de mim. Eu queimei cerca de 40% do meu tronco, da parte da frente do meu tronco, então pescoço, colo, ombro, a minha barriga. Foram queimaduras de segundo grau, eu precisei ir pro hospital imediatamente, fui transferida de ambulância, inclusive, de um hospital pra outro e é uma dor que eu não consigo explicar pra vocês. Eu literalmente desmaiei de dor e se eu tivesse tido um pouco mais de informação, obviamente, eu não teria feito isso. Muita gente me questionou, falou, ai, Luiz, a gente aprende isso na autoescola. Gente, eu não lembro de ter aprendido isso na autoescola e dói muito. Então, esse vídeo aqui, eu quero que sirva de alerta pra todo mundo, pra todas as mulheres que talvez não se lembrem, não se atentem. No dia a dia, a gente acaba querendo resolver tudo ao mesmo tempo e isso pode causar acidentes, muitas vezes, até irreversíveis. Graças a Deus, não caiu no meu olho, não caiu no meu rosto, eu tive socorro imediato, mas isso é muito sério. Então, eu espero que esse vídeo sirva de alerta, tá, pra todo mundo. Gente, aconteceu qualquer coisa com o carro, para, pede socorro, pede ajuda. A gente não sabe o que pode acontecer e que a gente chame as pessoas que saibam resolver, que a gente não tente fazer tudo ali nas pressas, porque muitas vezes a gente acaba se machucando e não é fácil, não é uma recuperação fácil. Na hora é muito dolorido, depois é muito dolorido. Então, que sirva realmente de alerta pra todo mundo, tá? Obrigada pela preocupação de todos. Tô bem, tô me recuperando. Graças a Deus sou tendo muito apoio, muito cuidado e espero que em breve eu possa voltar 100%, 200% e que esse vídeo realmente sirva aí pra que todos tenhamos ainda mais cuidado com a gente, com os outros. Tá bom? Beijo, obrigada. É por essas e outras que eu digo sempre não faça manutenção do seu veículo, lá não sei, porque eu tenho certeza do que tá falando. Sabe o que eu acho mais legal? Eu tenho uns novos vídeos que me mandaram aí do cara tutorial de internet como trocar a lâmpada, alguma coisa, qualquer serviço desse aí. Aí o cara, primeiro você tira essa capa, aí você tira a capa, depois você tira o outro componente, outro componente. Tá vendo essa peça aqui? Aí o cara já vai e já tira fora. Ele fala, não, não tira isso senão vai estragar tudo. Pra resolver esse problema, tá? É bem fácil. Tá vendo esse cabo aqui, ó. Vocês nunca retirem ele porque senão pode queimar a central da moto, tá? Eita, caralho. entendeu? Gente, sempre vai ter um mecânico de confiante. Beleza, capitão? Não sei se é capitão, mas eu tô dizendo aqui, mais ou mais ou mais, é Maziaman. Cara, tamo junto, eu entendo você, mas sempre vai ter alguém de confiante na sua cidade, sempre vai ter, procura aí. Eu vou te falar, não é o mais barato, mas é o melhor, porque o serviço dele fica mais barato. Por quê? Porque é caro, é você pagar e não, e não, e não receber. vai ter um vídeo no ralho de 500 mil quilômetros, 508 mil quilômetros. O cliente falou, colocou água do radiador lá, aditivo. Chegou aqui, não tinha nada no aditivo, nada, nada. Mas é caro, gente. Você paga, o cara não colocou? Como que foi o barato isso? Beleza? Membro do canal, Carl Wolf. Mas como é que é o nome dele, né? Acho que é Carl Wolf, né? O YouTube tá me matando aqui, ó. O que é o negócio de eu colocar o nome das pessoas? Gente, como é que eu faço pra tirar os prints agora? eu vou no vídeo, tem lá, é, principais, recentes e membros. Eu coloco nos comentários os membros e olho os membros. Todo membro do canal que tem alguma pergunta, a prioridade é sempre os membros, beleza? E claro, e como às vezes falta, a gente deixa. Aqui, essa fotinho aqui, tá vendo? É. Que é uma águia da Bahia do Brasil, uma ralho, uma caminharia do Brasil, mas infelizmente pequenininho não dá pra ver. Ele falou assim, Netão, achei uma prada 2007, motor zero bala, colocada na concessionária há pouco tempo, 15 mil KM. Está top demais. O que mais devemos dar atenção com esse nome especial? O dono atual e o dono de oficina top. A princípio mantém a prada em ótimas condições, pois é só passeio com a família. Aí eu mandei pra ele um link, de uma playlist, onde tem um guia de compra de todas as caminhonetes, um guia de compra universal. Você pode comprar todas as caminhonetes a partir daquele guia ali. Certo? E aí eu falei pra ele que eu ia falar sobre isso aqui no sabadão. Eu espero que você tenha assistido a esse guia, o Wolf, e acrescenta. Primeira coisa, vou procurar com procedência, certo? O dono, dono de oficina, deve ser conhecido, e trocou o motor, beleza, show de bola. Então o que você vai olhar agora? Pintura, suspensão, vidros que estão originais, chave, parte elétrica, tudo isso tá naquele guia de compra ali, senhora e senhores. Beleza? Guia de compra tá aí. Pra mim falar aqui agora, eu vou esquecer de algum dado importante e vai ficar muito resumido. Mas tá lá tudo que você precisa saber pra comprar uma caminhonete. Tá lá, nesse guia de compra. São alguns vídeos, é verdade, tem alguns longos, como é o padrão do BDA 4x4. Mas você que quer ser um expert de comprar caminhonetes, tá lá a solução dos seus problemas. Tipo assim, se tá escrito assim, só pode usar o alivardal, se também tá escrito, se o grito for original, igual eu vi lá no vídeo do Dermostrano, quando ele encontrou a trampoada, se a parte de verboa, assim. Isso aí! E vou resumir com duas palavras. Parabéns! O Morelato, top demais, netão, parabéns pelo trabalho. Quando se faz revisão ou manutenção, fora do autorizado, Toyota nesse caso, não perde a garantia, eu falei, não é exatamente o vento de serviço. Senhoras e senhores, seu carro pode estar na garantia, pode ter seis meses de uso, se você precisar trocar pastilha, amortecedor, correia, qualquer outro serviço, não perde a garantia nenhuma, não perde a garantia. O que perde a garantia é você fazer isso fora do tipo revisão, troca de óleo, troca de filtro. É por isso que quando eu faço revisão em vídeo de garantia, eu sempre coloco o filtro original para o cliente. Certo? Que é o caso dessa caminhonete ali, que deu força, lá na revisão não falaram nada, a gente falou para ele o filtro pressurizado, a puxa de palha ali no filtro de ar e pegamos tudo original para ele, porque o serviço ficou chique show. Então, gente, não precisa fazer, não perde a garantia, passe em disco e perde a garantia, parte de freio, como tudo, não perde a garantia, uma atualização, um reaperto, enfim, não perde a garantia, um serviço com o ambiente ali da tampa traseira de lubrificar, não perde a garantia. inclusive a Toyota tinha que dar uma medalha para a oficina como a águia, tratar tão bem as Hilux assim e auxiliar na vida, na longevidade da caminhonete, afinal de contas, com essas manutenções nossas aqui, mas a garantia vai longe. E também tratar tão bem as Toyotas, taranana, taranana. Francisco Mendes, o Ivan, o Ivan veio aqui, trouxe o W4 preto, zero, 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 até uma cachofa de som atrás assim, parece um trio elétrico. E ele falou assim, Ivan, que é o Ivan, ele está apresentando, é, Netão, nota 10 para você, analisando até a construção da picape, referente a entrada do lugar, parabéns, exatamente, porque, senhores e senhores, na página do W4, com excelente caminhonete, o vídeo dessa semana, eu mostro que a entrada de ar dela é na frente ali, bem na frente do Capulho, muito mais inteligente, muito melhor, hoje não, botaram embaixo do Paralama, chupando e respirando aquele ar sujo que o pneu levanta, é meio contra, é meio não, é super contraditório uma coisa como essa, contraditória aliás, contraditória, contraditória, é, não dá para entender, então, eu analisei isso nesse vídeo, beleza? E novamente, o Ivan, por que eu estou lendo os dois comentários do Ivan? Porque ele está agarrado na orinha do protocolo águia de comentário, e está ali o MIG ali, como vocês estão vendo, certo? gente, temos que comentar, se você não está comentando, eles não estão comentando, MIG. Tem que comentar, protocolo águia de comentário, comenta, aumenta a relevância do canal, comenta, fala alguma coisa, Ivan, o Chapaboa, Renato Pop, o que mais? E alguns, por isso eu não vou falar nomes, porque se eu falar algum, eu não vou esquecer alguém, mas várias pessoas estão agarrando na orinha fazendo um macro-pesamento, você não comentou, enfim, se a gente fazesse em um lugar de só comentários especiais, igual lugar de membros, daí vai ter comentário, é boa ideia, então, comenta, então ele falou, olha, e essa pergunta que ele tem, interessante aqui, então, reforçando o comentário do Rodrigo Souza, gostaria de que você explanasse sobre a limpeza do kart no motor, entendo também que no kart no motor, merece cuidados especiais com a limpeza, principalmente o protocolo águia, por isso, eu sei, até o Rodrigo Souza falou que perdeu o motor porque estava sujo o kart, em caminhonete não se tira o kart, não dá para tirar, ou você tira o motor fora, embaixo tem o diferencial dianteiro, embaixo do kart, próximo, ou você vai tirar o diferencial dianteiro, o kartan, às vezes não sai por inteiro, o câmbio fica no lugar, não encaixa depois na hora de colocar aquele silicone que eu já ensinei, então, em caminhonete não se tira o kart, em alguns veículos, o carro bate, dá para tirar o kart, em caminhonete não dá, a 4x4, a 4x2, tem mais espaço, é verdade, mas existem lugares ali, que na hora de encaixar o kart, pode dar vazamento, porque vai bater o silicone, para fazer uma limpeza interna no kart, tem que tirar o motor fora, aí você descarboniza tudo, certo? Descarboniza tudo, e caminhonete dificilmente, se você, e agora vai, a dica, usando um produto bom, como o bardal, no motor, um bardal, aliás, esse, o produto como o bardal do motor, um produto bom, como o bardal do tanque, dificilmente vai ser sujeiro no óleo, e trocando, usando óleo específico, sintético, e trocando com a quilometragem menor, que eu sempre ensino para vocês, que é para 10 mil, troca com 5, com 7, você nunca vai ter sujeiro no kart, nunca, nunca, quase nunca, eu diria quase nunca, beleza Ivan? Então, o segredo está em não deixar sujar, Johnny Cavalcante, então, tem um Hilux 2013, ela ligada, ela não fica falhando, mas quando estou parado, segurando o freio engatado, ela fica falhando, mas quando eu coloco no neutro, ela fica normal, Johnny Cavalcante, cara, você está normal, você está usando a caminhonete, de maneira inadequada, você não tem que pôr ela, com certeza, é automática, você pôs no neutro, você não tem que, ficar com ela no pé no freio, engatado, você engata ela para rodar, vai parar, é D, é P, vai parar, é P, se você deixar no D com o pé, vai ficar fazendo assim, querendo andar, e aí que vai dar essa sensação, de que está falhando, não é ela falhando, é que o motor está apanhando, querendo andar e você não deixa, então, não faz isso, parou, põe no P, andou, põe no D, vai usar tração, põe no N, regra de ouro do câmbio automático, beleza? Marco Luan, bom dia, meu querido, me chamo Marco, sou do Rio de Janeiro, tenho um Hilux japonesa, aqui está com a perda direção, com folga, essa peça dos mecanos, porque não sabe o nome, e nem consegue achar a minha internet, talvez você saiba, e possa me ajudar, essa peça, o braço curvo engata nela, poderia te ver uma foto, mas não sei como, Marco Luan, eu acredito que a peça que você está falando, é essa que está na tela ainda, é isso? Olha essa peça aí, e as duas, agora eu vou pôr a foto na hora da edição, olha a peça aí, e mais essa outra, essa peça, o nome dessa peça, reparo, castanha, da barra direção da Rai Lourdes, vou repetir, reparo, castanha, da barra de direção, ah, agora eu entendi, reparo, castanha, lembra do caju e castanha, certo? Reparo, castanha, barra de direção, é duas meia-luzinha ali, tem uma mola, tem uma tampa, tem uma porca, umas coifas de borracha, olha a da tela aí, que você desmonta, lava, coloca no lugar, regula ali atrás, põe a fubilha, ok, beleza? Então é reparo, castanha, se for isso que eu estou pensando, e essa foto que eu mandei, está correta, então é isso aí que eu acabei de falar, se não, você tem que mandar, pelo WhatsApp ali, que está no comentário do vídeo, tem três telefones de contato aí, mas eu tenho quase certeza, que você está falando do reparo, castanha, que é ele que pega no braço curvo, inclusive ele pega no braço curvo, e na caja de direção, ali na frente, tem esse reparo, castanha, beleza? Então tu compra e coloca. Ô, combateria, quem é meu, já aproveita, não fica ali fazendo folia, e é porque, porque ele tem um dos melhores vídeos, agente lindo para favorita! É, na área de mim, no teu vídeo, a gente ainda chascaria, testar o aditivo novo, estou até, nossa, agora tem que ir lá, testar o badal, né? Verdade. Marcelo Zizitop, né? Tão, vídeo exclusivo de Sabadão, do Zizitop, parabéns pela dedicação e capricho, agradeço toda a equipe AVE, dessa vez, realmente surpreendeu, beleza Marcelão, Marcelão, obrigado cara, é, antes de mais nada, eu peço milhões de desculpas para você, para o Eduardo, para o vídeo da Geraldo agora, para o Bastinho, para o cara demora, e essa parte final agora, de acerto, do sincronismo das coisas, acertar, ponto de bomba, regulagem, vazamento, tudo, nossa, isso dá um trabalho, Marcelão, e você viu aí, como é que ficou, o resultado preto, fosso, gostou? Então, obrigado, a Zizitop, nossa, eu já era para estar pronta, hein? Eu já era para estar pronta, não era? Não. Não, mas vai valer a pena, vai valer a pena, Marcelão. Vai, no erro, olha só, faz um pouco de tempo, que eu fiz esse desenho, mas eu acabei de terminar, de pintar ele, com seus lápis, que você me deu, seus lápis, são muito bons, e eu gosto muito, dessa marca, desse aqui, gosto muito, dessa marca Castel, Ô Faber Castel, podia, para o pessoal migue, tem algum executivo, da Faber Castel, que acompanha o BDA 4x4, então aqui, garoto propaganda, para a linha de, lápis de cor, da Faber Castel, aqui ó, faz uma cara, assim de, aquela cara, de bebezão, aí ó, Michael Pesamento, se você leva, seu carro, em uma oficina, que sabe fazer, ou serviço, raramente, você tem que voltar, por causa do mesmo problema, essa é a diferença, por isso, o BDA 4x4, é o canal, que está crescendo muito, picareta tem muitos, mas quem mata, cobre, e mostra o correte, dá para botar, nos dedos, de uma mão, pode chamar de puxa saco, mas não falei, nenhuma mentira, o mal ouvindo, o mal ouvindo, vai falar o que agora, então senhores, as vezes, uma apreciação sincera, como essa, do Michael Pesamento, como ele falou, vai puxar saco, mas não é gente, se você não apreciar, aquilo que é bom, a pessoa vai parar de fazer, certo, a pessoa vai parar de fazer, se você parar de apreciar, o que é bom na vida, vai parar de fazer, a pessoa não vai mais fazer, porque, você não está valorizando, e se você valorizar, o que é bom, e a gente entrega, isso aqui para vocês, na maior, temor, e temor, o melhor, beleza, Michael Pesamento, tamo junto cara, Michel Ferraz, a camionete, usando o diesel S500, aqui, perde garantia, se for para a revisão, constatar o uso, diesel comum, então tá, ele disse o seguinte, se constatar o uso do diesel comum, vai perder a garantia, exatamente, agora senhoras e senhores, o que o que eu falo, o lombo é seu, está na garantia, não falaram nada para o cliente, não sei, não sei explicar, beleza, beleza, nossa, um textão, exato, aí ó, até o Bic, se admirou do textão, o nosso amigo aqui, ele fez aquele textão gigante, porque ele está dizendo, que eu estou acabando, com a 4N15, o Paulo Oaki, ele foi, ó, então vou resumir duas palavras, parabéns, já acompanha o canal, seu canal é fantástico, principalmente por ser cristão, olha, só já acompanho há mais de seis meses, menos estou muito, quando estou entrando no mundo das Picassos, estou muito feliz, agradecendo que você me ajudou muito, porém, em vez de você lançando, muita suspeição, sobre o 4N15 da Mitsubishi, então, eu não te ensinei muito não, faltou alguma coisa, você comprou um 4N15, faltou alguma coisa, vamos lá, aí ele faz, ele discorre, sobre a caminhonete, fala que pagou 40 mil a menos, que está a desvalorização dela, perante o mercado de revenda, ele já ganhou, e mostra todos os predicados da caminhonete, ô Paulo, tirando a tirada que eu fiz agora, fora a partida, eu não sou eu que suspeita a caminhonete, não sou eu que tem ninguém mais dela, é ela mesmo, você sabia que ela aumenta o nível do óleo do motor? Sabia disso, e tudo indica que é um problema de bico injetor, que o fio DPF dela, a limpeza da regeneração, é feita pela injeção de óleo diesel, dos bicos através do escapamento, e no tempo do escape, que é feita essa regeneração, então o bico tem que injetar, na hora da compressão do motor a diesel, vai comprimir e injeta o diesel, quando está na parte de escapamento, não tem nenhum diesel ali, então essa caminhonete joga esse diesel lá dentro, para quando está empurrando, que estão subindo, empurra aquele, o NOX queimado ali, vai junto com o óleo diesel, para fazer a regeneração do DPF, que é o filtro do escapamento, e assim limpá-lo, certo? Mas o que está acontecendo, não está fazendo a limpeza, e esse diesel que está injetando, fora do tempo de compressão, está ficando cru na cabeça do pistão, passa pelos anéis, e está dando super, está aumentando o nível do motor, sou eu, eu tenho um vídeo na caminhonete, mandei para o Dimas, mandei para o Dimas, uma caminhonete que com, acho que na época está com 80, 70, 80 mil, com o nível acima, não sou eu cara, eu não estou falando, eu estou falando na verdade, tem vários problemas na internet relatando, e tem várias pessoas como você, que vão ficar 400 mil com ela, e vai andar sem problema, como o W97, que andou 2 milhões de quilômetros, com uma 456, e nunca aqueceu, nunca fez água, nem trocou óleo na caminhonete, tão boa que era, aquela 456 do homem de sucuri, eu vou parar de falar, isso do sucuri, da torre Lidia do W87, acho que ele está bravo, faz tempo que ele não comenta, vou até mandar um áudio para ele, não é amigo, então Paulo, não é eu não cara, fica tranquilo, é a verdade, a verdade dói, mas, a verdade dói, mas resolve, certo? Beleza meu amigo? Certo. Acho que ele está bravo, porque às vezes a gente chama ele de bravo, 86. Até o amigo está assentando, que ele ficou bravo, e para encerrarmos hoje, Renato Pop, membro do canal, Garrado na Orelha, está lá junto, está na, os membros, tem três níveis de índice membro, o membro Light, o Brutal e o Garrado na Orelha, o Garrado na Orelha, tem acesso comigo, a um grupo especial de WhatsApp, aonde eu te ajudo, até a comprar caminhonete, vou dar consultoria para você, vou te ensinar, fazer algum serviço, sem dúvida, aquele serviço que, que eu já ensinei a fazer, limpeza de fechadora, passar, inserar a caminhonete, posso mandar uma cera para você, amanhã que a gente usa aqui, fazer uma lubrificação de caneleta de vidro, olhar a água e o óleo do motor, que isso, e você já viu isso, nem nada de membros, no vídeo da favorita, comigo que falou, então, mas eu não concordo, de fazer esse serviço, mexer em motor quente, nada disso, tirar a pinhonete lá de baixo, não faz, ah, vou trocar essa partida aqui, que eu vi um tutorial na internet, então, me mandaram uma foto, do rapaz, tá tocando o Dugue Vex, entrou de baixo, o carro caiu, o disco de frente, todos os PT, tchau, PT, saudações, por causa do que? Eu vi explodir, porque mexeu com o óleo quente lá, não vai ser o ditado, o ditado, eu vi que falou o ditado, mas a gente não quer que isso aconteça com você, tá, que o couro vai ser seu, que nem se você mexe no tranquinho, vai explodir, o couro é seu, vai só ficar seu couro, aí vai virar torrezo, beleza, então, meu amigo, então, vamos lá, mas dessas coisas, eu vou te ajudar, Renato Pop, como é bom ver uma pessoa experiente, ajudar outra, é assim que essa jadeiroria se perpetua, onde o mecânico experiente, ensinou o netão, hoje é o netão, porque ele não conhece mesmo, obrigado Renato Pop, obrigado, obrigado, vamos lá, gente, como eu já falei para vocês algumas vezes, conhecimento só é válido, se ele é passado para frente, tá, só é válido, se ele é passado para frente, aí vai valer a pena, ter algum conhecimento, se você não tiver, por que ter conhecimento, se você não passa ele para frente, por que ter algum tipo de conhecimento, é ilógico, você não passar para frente, certo, porque eu só tenho os conhecimentos, que alguém passou para mim, se não tivesse passado, eu não saberia, e o nosso amigo estaria lá com problema, não gente, conhecimento é o negócio de falar assim, ah, vou ensinar na internet, vou aprender, não, mas quem quer o meu serviço, vem aqui, não vai na cópia, tem acesso, tem oficina que me segue, já falou, paga, fala, é, sim demais, é bom demais, eu estou aprendendo, tem que ser visto da pessoa aqui, está com o motor freio da camionete, com os reguladores invertidos, pô, eu estou assim que é errado, então, entendeu, então, o que acontece, é porque as pessoas não querem, o conhecimento, o que é a sabedoria, sabedoria, é você botar em prática, tudo aquilo que você sabe, certo, aí a pessoa não quer mudar os costumes, direito de fazer as coisas, gente, a vida é constante evolução, se você não atualizar, não mudar, vai rodar, beleza, vamos encerrar, amigo, numa velocidade, vamos encerrar, vamos encerrar, vamos, Águia Automecânica, 4x4, respeito com você, respeito com sua camionete, até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aqui, um abraço, Estamos indo aqui na alta, elétrica levar a Geralda, que já fez o serviço elétrico total, aqui, tá o nosso amigão aqui, fala aí, só da boa? Tá de boa, lá, como é que, conta pra mim, que você acabou de contar aqui, conta aí, a gente tem cara do progresso, a gente já perguntou que, o cara vendia essa, essa bicha aí, pra levar pra lá, não sei nem quem rodou, né, aí, Geralda estava lá, o pessoal viu o serviço, viu a camionete, falou, não, eu compro, eu compro, bom demais, hein, vamos lá, como cena pós-crédito, olha essa S10 aqui, S10, revisão brutal, com BD atificação, olha isso, olha aqui, 200 mil quilômetros, vídeo do próximo sábado, o trailer do próximo sábado, olha aí, olha isso, olha, e aqui esse lado, que está com o disco no lugar, olha só, então, vídeo do próximo sábado, sábado, cena pós-crédito, trailer do próximo sábado, olha isso, sensacional, senhoras e senhores, sensacional, não é mesmo, olha o espelho de roda aqui, olha o espelho de roda, os cubos, as espécies de cubos, olha aqui, então, sábado que vem, S10, e aqui outro S10, vai colocar o kit Iron Man, já tem um vídeo no canal, tudo que quer aumentar, não precisa de vídeo, né, ah, não, você quer o menos patrocinar, só de todos os kits completos, amortcedores, certo, mola dianteira, e um reforço na mola traseira, uma lâmina para colocar na mola traseira, olha isso, olha aí, reforço para colocar na mola traseira, rapaz, está aqui o kit, está aqui o kit, o manual de expulsões, estão quatro amortecedores, mola dianteira, mola traseira, mola dianteira, reforço na traseira, olha aí, essa S10 aqui, vamos colocar nela, duas S10 aqui, até eu faz 20 e 10, então, acho que não vou fazer não, vou só mostrar aqui, como é que está aqui, e quando tiver o serviço pronto, a próxima cena pós-credito, eu mostro a instalação, como vai ficar, tranquilo, é isso aí, e aí, Eu vou cantar esta canção, eu vou cantar esta canção para a minha gente, com uma passão, com uma passão tão forte, E aí, E aí, Tchau, tchau.